Música Saudações, você está na DEC TV, esse é o programa Conexão Teológica. Hoje nós vamos, nesse programa, falar sobre um tema que está muito próximo, que é a Páscoa. E a gente vai procurar trazer elementos aí desde a origem até a forma como nós comemoramos esse evento ainda hoje. E eu, mas o Edivaldo, que está sempre conosco aqui no Conexão, vamos discutir sobre isso. Eu queria começar lendo o texto base, ele está lá em Êxodo capítulo 12. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, esse vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, Aos dez desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa. Conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. E eu li até o verso 4, e essa passagem, capítulo 12 de Êxodo, todinha vai tratar sobre a instituição da primeira Páscoa. O Senhor deu ordens de como seria feito a celebração, e aqui cada elemento desse tem um sentido. E a gente vai começar falando de Páscoa pelo princípio, pela origem. E aí, Edivaldo? É um prazer voltar, professor Joás, estar com você, estar com todos os nossos telespectadores. E é muito interessante, porque como você já bem disse, estamos próximos à celebração da Páscoa. E nós precisamos ver a Páscoa na ótica da sua origem, na ótica cristã, e também na ótica contemporânea, com elementos que foram inseridos também nessa celebração. Eu achei interessante a sua leitura, eu quero só corroborar com você, lendo do versículo 21 ao 27, no mesmo capítulo 12 de Êxodo. Diz assim, Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, porém, vir o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas, para vos ferir. Portanto, guardai isso por estatuto para vós e para vossos filhos, para sempre. E acontecerá que, quando entrades na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem, Que culto é este? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou às casas dos filhos de Israel no Egito, Quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas, Então o povo inclinou-se e adorou. Em outras versões, no lugar de culto vai estar a cerimônia, que é a mesma coisa, não cerimonial. Então o que a gente observa na Páscoa judaica, que é um evento que marca a saída, a passagem do povo que estava sobre um regime de escravidão, um povo que foi liberto, e também é conhecido como festa da libertação. E a gente percebe que o agir de Deus, através dessa simbologia, foi criada uma cerimônia, uma festa que é comemorada para os judeus até hoje, professor. Então a origem está aí, O povo que sofreu por um período bastante extenso, e depois de 430 anos aproximadamente, saiu dessa terra de escravidão do Egito. E essas passagens que nós lemos, em Êxodo 12, é o Senhor falando com Moisés, Moisés falando com a congregação de Israel, instituindo essa primeira Páscoa. Então depois desse período todo, depois de uma série de eventos, que culminaram nessa última praga, que é a morte dos primogênitos, o Senhor institui essa celebração, coloca um marco na história do povo de Israel. Aquele seria o primeiro mês, eles começariam a contar os seus dias a partir dali, e no décimo quarto dia, eles celebrariam essa festa todos os anos, de forma perpétua. Então, a primeira Páscoa é sobre essa história de libertação, a primeira Páscoa tem a ver com libertação, com redenção, esse é o tema da festa. E o povo é chamado a se lembrar sempre, nunca se esquecer, de como Deus livrou eles da escravidão, e contar isso aos seus filhos, e aos filhos dos filhos, para que a memória esteja sempre viva, a memória do que Deus fez, isso que é interessante na Páscoa. É uma festa que remete a relembrar, a vivenciar o que foi acontecido, o acontecimento em si. E, infelizmente, como tudo que é comemorável, se tem também um cunho comercial, mas no caso dos judeus, a gente percebe que eles viviam, tanto as suas leis cerimoniais, como as suas leis civis, faziam parte de um mesmo decálogo, que a própria Torá, eles dirigiam a sua vida de forma cerimonial, e de forma civil, tudo estava escrito na palavra do Senhor, dada a Deus por Moisés, dado para Moisés através de Deus, e a gente percebe que esses elementos, como a gente falou, você falou dessa simbologia dos elementos, da Páscoa, a gente percebe que tem o cordeiro, tem o sangue, tem as ervas amargas, e tem os pães asmos. Qual a simbologia desse para o povo judeu? A gente olha muito para o povo cristão, mas para o povo judeu, qual é essa simbologia, professor? A primeira Páscoa tem esses elementos aí, o cordeiro apontava para o Messias, ele ofereceria o sacrifício perfeito, nós podemos falar disso mais adiante, e esse cordeiro seria morto durante essa festa, e o sangue dele seria passado ali nos umbrais das portas, para marcar, aqui está um povo que fez uma aliança com Deus, e quando o ceifador passasse, para ceifar os primogênitos, que é a última praga lá do Egito, ele saltaria aquela casa que estava com a marca do sangue, com o sinal da aliança, desse acordo que foi feito. Então, Deus poupou os primogênitos do seu povo por causa daquele sangue do cordeiro, e isso aponta para um evento futuro, que a gente pode discutir mais tarde. Então, a primeira Páscoa, e esse é o sentido da palavra Pésar, é saltar, visto que esse ceifador que veio matar os primogênitos, ele salta a casa que está com a marca, então ele faz o Pésar, ele salta, faz essa passagem, dessa casa que está marcada. Então, isso também não é muito lembrado entre nós, hoje, esse significado, o que é Páscoa? É saltar. E saltar o quê? Eu fui poupado de uma morte que eu merecia, porque alguém foi sacrificado no meu lugar. e é o próprio Deus que provê isso para o povo de Israel ali, e isso é verdade para nós também. O povo cristão celebra a Páscoa também pelos mesmos motivos. Ele saltou, ele não exigiu de nós a morte que nós merecíamos, ele proveu alguém para fazer isso. E nós, o ceifador salta por nós, hoje nós temos vida eterna por causa disso. Nós passamos da morte para a vida por causa do que o Cordeiro fez por nós. E a simbologia do sangue é interessante porque é algo de expiação. O sangue ali, ele dá a conotação de que aquelas pessoas que estavam dentro daquela casa não eram perfeitas, mas por terem feito uma aliança, elas recebem a remissão. Através do sangue, daquela marca do sangue. Sem o derramamento de sangue não há remissão de percados. Está escrito lá em Levítico. Então, tem esse elemento que diz respeito a isso, a remissão daquele povo. E depois, até, uma coisa interessante que acontece, esses primogênitos que foram poupados, o Senhor vai exigir do seu povo a consagração deles. Aí começa uma outra cerimônia. Isso é muito interessante. A Páscoa acaba remetendo a outros eventos. Outros eventos. E esse evento em si, ele também a gente pode colocar aqui, porque faz parte do judaísmo, que é a circuncisão, não é isso? A circuncisão também faz parte do judaísmo. E eventos vão relembrando. Na verdade, através desse culto, o povo começa a relembrar. Eles estavam em um período de escravidão, mas depois eles começam a relembrar a aliança que tinha firmado com o Senhor. E essa aliança que foi afirmada com o Senhor, ela começa a tomar conotação. E as ervas amargas, professor? As ervas amargas são uma lembrança do sofrimento que eles passaram no Egito. Eles ensinam seus filhos através de uma didática bastante experimental. A Lívia fala que por um período muito grande eles prosperaram no Egito, eles cresceram. Alguns vão falar de milhões de judeus convivendo com os egípcios. E que levantou um faraó que não lembrava daquele que fez isso acontecer, de José. Não José do Egito, mas José no Egito. Ele não lembrava mais daquela aliança firmada com José. e começou a se preocupar com aquele povo que crescia numericamente. Daqui a pouco esse povo está maior do que nós. Daqui a pouco nós vamos ser os servos deles. Então, vamos dar um jeito de conter isso aqui, de estancar esse sofrimento, esse crescimento, de estancar esse crescimento. E começou a oprimir o povo de forma bem pesada e subjugar eles com muito trabalho para que eles não tivessem tempo de crescer tanto. Mesmo assim, eles cresceram. E ainda continuaram crescendo. As parteiras lá do Egito dizem, olha, elas são assim, quando a gente já chega o neném já nasceu. Não tem como, esse povo se multiplica e também é uma promessa do Senhor que diria que a descendência de Abraão seria como a areia da praia, como as estrelas do céu. A gente vê que esse povo é um povo que realmente cresce. até nos dias de hoje. Se a gente perceber o Estado de Israel, não sei quantos milhões que existem lá em Israel, mas a gente sabe que existe mais israelitas fora de Israel do que dentro de Israel. É interessante a gente pensar nesse sentido. Há algum tempo, muitos estão voltando para lá, mas questões geopolíticas, questões mais complexas do que o que a gente pode comentar aqui com pouco tempo, esse retorno tem sido um pouco demorado. Não dá para voltar todo mundo para Israel agora. Acho que também, geograficamente, também não acho que não comportaria muita gente. E é interessante, professor. Outra coisa que a gente fala também é os pães asmos. Pães asmos, eles chamam de matzah, é o pão sem fermento, porque na Páscoa, inclusive a tradição judaica manteve isso e até acrescentou outros elementos a isso. Hoje a tradição judaica não aceita nenhum hametz, nenhum fermento dentro de casa durante a celebração da Páscoa. Nesse ano, nós estamos gravando em 2022, nesse ano a Páscoa começa no dia 15, na noite da sexta-feira do dia 15, de abril e vai até dia 23, que é a outra sexta-feira. Então, esse elemento do fermento, você não pode ter nada disso dentro da sua casa nessa semana da celebração da Páscoa. Então, você tem lá, vou exagerar aqui, conjecturar, você tem lá uma bicicleta e você percebe uma ferrugemzinha em algum lugar dela, você tem que se desfazer dela. Ou você doa, ou você queima, você vende, mas ela não pode ficar na casa porque é peça. Não pode ter fermento. E fermento aí é tudo que é... Não é só o fermento biológico. Tudo que é ferrugem, tudo que é... Não é só o fermento orgânico ou o fermento biológico, mas é o fermento em si. Você nota na parede um mofo, uma manchinha de mofo. Não pode na Páscoa, não. Tem que dar um jeito de limpar aquilo ali e de se livrar daquilo. A casa não pode ter fermento. E fermento é tudo isso, mofo, ferrugem, essas coisas todas. Certo. E assim, eles são bem rigorosos com isso. E o pão sem fermento aí, na primeira Páscoa, é justamente esse elemento da pureza. O povo de Deus deve ser um povo que preza pela pureza. Não deve se misturar com o que é impuro. Deve fazer sempre separação entre o que é puro e o que é impuro. Entre o que é justo e o que é ímpio. Entre o que é precioso e entre o que é vil. O povo de Deus tem que ser assim. Tem que ser diferenciado. Não pode ter o fermento. Um rabino importante disse que era para ter cuidado até com o fermento dos fariseus. Então ele foi mais além do que ferrugem, mofo. Ele falou até se o ensino, se a filosofia, se a cosmovisão for diferente disso que a gente tem ensinado, aprendido esses séculos todos também é para ter cuidado. Então o fermento vai até no âmbito do ensino, ensino aprendizado. Nós precisamos fazer uma pausa, mas não sai daí que a gente já volta. Você está assistindo Conexão Teológica e a gente volta já já. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga de onde você estiver. Acesse agora Assembleia de Deus Caratinga ponto org Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. de uma história A CIDADE NO BRASIL 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 A promessa do Senhor é que através daquela última praga, da décima praga, o coração de faraó se abriria e eles sairiam. Então eles estão comemorando a saída também. Tem essa conotação, muitas pessoas falam que é a saída do Egito, a Páscoa? A Páscoa é um evento que antecede a saída. Então estão muito interligados os eventos. E quando Deus manda festejar a Páscoa, a ordem pra festejar é justamente pra lembrar dessa saída, pra lembrar da saída do Egito. Então a Páscoa tem muito a ver com a saída. Deus chama o povo a festejar, fazer essa festa do jeito que ele falou pra fazer aí e pra ele ensinar pras gerações futuras o porquê que essa festa está sendo comemorada, porquê que eles estão festejando. E o que que eles estão festejando? Eles estão festejando a saída do Egito, porque Deus tirou eles do Egito. Então tudo isso é elemento da festa. E depois de ver tantos sinais, por exemplo, as noves pragas que já tinham acontecido, depois de ver todos esses sinais poderosos de Deus no Egito, claro que eles já tinham fé suficiente pra crer que se Deus falou que ia fazer a última praga, que era a morte dos filhos primogênitos, tanto animais como de pessoas, seres humanos iriam morrer como morreu naquele dia. É interessante a gente perceber que eles tiveram fé de celebrar algo que iria acontecer. Eles fizeram isso num dia e naquela noite aconteceu o que realmente Deus falou que iria acontecer. Então a gente percebe que o povo hebreu, o povo judeu, é um povo de fé, é um povo que creu. Naquele momento ali, toda a congregação, todo aquele arraial ali dos judeus, eles creram e acreditaram que aquilo aconteceria. É um povo que confia na voz de Deus. Deus falou com Moisés, o que era pra fazer e o que aconteceria depois. Moisés transmite pro povo exatamente do jeito que Deus falou e o povo confia. Então o povo confia em Moisés porque ele é profeta de Deus. O povo confia em Deus, então confia no seu profeta. E agem com obediência. Eles fazem exatamente o que foram instruídos a fazer. E isso demonstra a confiança do povo de Deus, no seu Deus. A confiança em Deus, às vezes, é o fator determinante pras coisas que Deus falou que aconteceriam aconteceram. Quem sabe dizer o que aconteceria se Deus falasse essas coisas, desse essas ordenanças, ensinasse como fazer essa festa e por que fazer. E imagina o que aconteceria se esse povo não atentasse. Ah, fazer festa, nós estamos aqui escravos, vamos festejar o quê? Porque, imagina se eles relutam em confiar, em obedecer. Como seria a história daí pra frente? Aconteceu o que aconteceu porque o povo confiou no seu Deus. E aí Deus trouxe livramento. E até hoje os judeus celebram, tem um elemento da celebração hoje, que é o Zerua, que simboliza o jeito que eles foram tirados. com o braço forte. Deus tirou eles do Egito com o braço forte, com a mão estendida. Então foi com poder, com força. Deus tirou eles com manifestação do seu poder, em favor do seu povo. Então isso mostra por que eles confiavam em Deus também. Porque é um Deus poderoso. Não tem como não confiar nele. E é interessante que os acontecimentos que antecedem a saída do povo, alguns dizem que Deus estava destronando os deuses egípcios, mas eu acho que é muito mais do que isso. Eu acho que Deus estava mostrando que ele era o verdadeiro Deus pro seu povo que tinha aliança com ele, que tinha convivido muito tempo com os deuses egípcios, e alguns até adoravam os deuses egípcios. Deus estava mostrando, olha, eu sou o verdadeiro Deus. Porque a Bíblia chega a dizer que o próprio Deus endureceu o coração de faraó. É interessante a gente perceber isso. Se era pra sair, por que não saiu na primeira praga? Por que não saiu na segunda, na terceira? Por que teve que ter dez pragas pra que o povo saísse? Isso é interessante a gente perceber, porque isso faz parte da Páscoa. A celebração da Páscoa é um culto ao Deus verdadeiro. É um culto ao Deus que pode todas as coisas, que é aquele que nos transforma, nos redimina, nos dá o direito, através do seu sangue, do sacrifício do seu filho, pra gente também ter essa passagem da morte para a vida. Isso é muito interessante de pensar. Deus está envergonhando cada um dos deuses do Egito. Está humilhando eles publicamente. O Egito todo está vendo como seus deuses estão sendo... Destronados mesmo. Destronados, humilhados, rechaçados em todos os níveis. Mas isso diz respeito só ao povo egípcio. Não é Deus se revelando também ao seu povo. Não é Deus mostrando também para o seu povo que ele sim é poderoso, que ele sim é digno de confiança. Então isso com certeza é algo muito interessante de pensar. 1 Pedro 18 a 21 diz assim, Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos, da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio deles vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Eu acho interessante quando o Pedro faz esse link da Páscoa para a Páscoa cristã, mas ele também remete muito ao que a Páscoa judaica, que ele como um bom judeu entendia isso, ele até no tempo de Jesus celebrava a Páscoa, e essa Páscoa judaica no tempo de Jesus, professor, como é que era? A gente tem nos Evangelhos diversas vezes, não foi uma vez só, tem a passagem mais conhecida que é a Última Ceia, aquele ali é um evento da Páscoa, a noite dos pães ázimos, a festa dos pães ázimos, que é chamada nos Evangelhos, é a primeira reunião na Páscoa, no começo da semana da Páscoa, se reúnem e tem essa ceia, e na ceia tem diversos elementos ali que remetem à história da libertação lá do Egito, e cada um desses elementos é assim, é provado com bastante cuidado, com bastante reverência, lembrando de cada momento, de cada situação, para manter viva essa memória da libertação, da redenção do povo. E Jesus participou da Páscoa, então ele não aboliu essa festa, se é que alguém tem essa ideia, Jesus não aboliu isso, tanto é que ele participou, então durante a sua trajetória, todos os anos ele celebrava, junto com seus familiares, com seus amigos. Pelo menos por três anos Jesus fez isso, o seu ministério registrado, foi de três anos, alguém disse três anos e meio, mas três anos Jesus celebrou a Páscoa, e a última vez que ele celebra a Páscoa, ele revela algo muito profundo, porque ele iria com o Cordeiro Pascoal, isso é muito interessante. Ele é o Cordeiro, lá no começo do seu ministério, João Batista já apontou para ele, e já denunciou logo, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós acabamos de ler, que desde a fundação do mundo, esse Cordeiro já estava reservado, isso é muito interessante. Então nós já estamos fazendo uma conexão aí, de como era a Páscoa judaica, para como passou a ser no cristianismo. Há uma ressignificação do evento, e muito por conta disso, o cristianismo passou até a adotar um calendário diferente, para a festa da Páscoa, porque até o ano 325, era comemorado junto com a Páscoa judaica. Na mesma semana da celebração judaica, os cristãos celebravam também. E assim, por entender que se tratava de uma festa que remetia a eventos diferentes no tempo, no concílio que teve nesse ano, foi instituído, não, nós vamos fazer no primeiro domingo, depois da lua cheia da primavera. Então é assim até hoje. No cristianismo se comemora a Páscoa nesse dia, até hoje. Então é um dia de celebração. Os judeus passam uma semana celebrando. e eles lembram de um evento, a gente lembra de outro evento. E como o nosso tempo já está acabando, a gente precisa deixar aí um convite para você nos acompanhar no próximo programa, nós vamos entrar mais a fundo nesse evento de como é a Páscoa cristã, porque nós celebramos a Páscoa cristã, e nós vamos fazer isso no próximo programa. Eu quero agradecer a sua presença. Você quer falar alguma coisa? Não, tranquilo. Eu só quero te convidar para continuar. Nós estamos em uma série de eventos sobre a Páscoa, e eu te convido a continuar conosco no próximo programa. Então é isso aí. Muito obrigado pela sua audiência. Nos vemos no próximo programa. E até lá. Deus te abençoe. Meus irmãos, a Paz do Senhor Jesus, com muita alegria venho estar aqui para te trazer uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Deus tem preparado a sua igreja, Deus tem capacitado a sua igreja, tem despertado a sua igreja através da sua palavra. Aprove a Deus que a nossa salvação viesse justamente através da pregação oral da palavra de Deus. Então eu quero trazer ao seu coração, neste momento, uma palavra reflectiva, uma palavra bem breve, mas uma palavra que eu tenho certeza que foi dada por Deus e que vai estar falando ao seu coração. E como base do que eu vou estar falando, eu quero ler aqui na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 7, versículo 8, que diz assim, Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da subliminidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugio para ganhar a Cristo. Eu gostaria de, neste momento, refletir com você um pouco acerca da sublimidade de Cristo, o lugar que Cristo deve ocupar em nosso coração. Nesta carta de Filipenses, diz Paulo, ele vai mostrar a grandiosidade da pessoa de Jesus, vai mostrar a seca de quem é o Senhor Jesus e vai mostrar-nos também e nos orientar a maneira que nós devemos nos relacionar com o Senhor Jesus. E Deus tem falado muito forte no meu coração nesses últimos dias, é que nós precisamos de entrar em um nível de relacionamento com Deus tão intenso e que Ele nos atraia tanto que todo o nosso desejo, nossa fome, nosso anseio esteja voltado exclusivamente para Cristo. e é o que eu quero que você reflita neste momento. Paulo vai dizer-nos que conhecer a Cristo é muito melhor e Ele rejeita qualquer outra coisa que possa servir como um impedimento, uma barreira em que Ele vai conhecer mais e mais a pessoa do Senhor Jesus. E é interessante que Deus não quer simplesmente que nós o busquemos como a gente possa imaginar. Deus quer que eu o busque. Deus não quer simplesmente que você, que eu, que nós o busquemos. Deus muito mais Ele quer que nós desejemos buscá-lo, que tenhamos um desejo profundo em buscar e em conhecer o Senhor, em estar melhorando, aperfeiçoando, estreitando um pouco mais o nosso relacionamento com o Senhor. Esta é a vontade de Deus. Ele quer que de forma livre e espontânea nós nos coloquemos mais e mais na presença do Senhor. Que nós mais e mais o busquemos porque esta é a razão da nossa existência. Buscá-lo Senhor. Jeremias vai dizer assim, Eu fico observando que há muita gente, há muitas pessoas que têm vindo à igreja, têm estado nos nossos cultos, nas nossas reuniões de adoração, têm louvado ao Senhor, têm ouvido mensagens, mas ainda assim são pessoas que não têm conseguido encontrar Deus. Vêm, passam um período, passam um tempo nas nossas igrejas, nossos templos, reunindo-se conosco e vão embora ainda frustrados, ainda vazios, ainda sem terem conseguido encontrar Deus. E muitas vezes a pergunta é, por quê? Por que que as pessoas estão buscando e procurando ao Senhor e não conseguem encontrar? Jeremias vai nos responder a essa pergunta. Ele diz assim, Que buscar-me eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Observe que não é apenas uma busca ao Senhor, esta busca precisa proceder de todo o nosso coração. Precisa ser uma busca tão intensa que o seu coração, o meu coração, esteja totalmente envolvido nesse desejo, nesse propósito de buscar o Senhor. Menos do que isto, nós nunca vamos conseguir encontrar o Senhor. Apesar de que a Bíblia nos diz que o Senhor não está longe de nós. Ele não está distante. Ele está perto. E a verdade é que o Senhor quer ser encontrado por nós. Ele quer que nós o encontremos, o que Ele quer e deseja até que você, que eu, nós, possamos procurá-lo e encontrá-lo. Mas só que aí vem uma exigência, vem uma condição. Você e eu, nós precisamos buscar o Senhor de todo o nosso coração. Deus não aceita menos do que isto. Um empenho completo, um empenho total, um empenho que envolva todo o nosso coração. Nós sabemos que na cultura judaica o coração é a sede do ser, é a sede do homem, do pensamento, da vontade, dos desejos, das emoções. O coração, ele é o complemento do homem em si. Quando diz aqui o texto de Jeremias, buscar de todo o coração, está nos trazendo aqui uma palavra de reflexão que nós devemos com todo o nosso ser estar buscando ao Senhor. Quando alguém perguntou a Jesus qual que é o maior dos mandamentos, qual que é o mandamento mais importante, ele respondeu assim, amará, pois, ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as suas forças. você percebe que Deus não espera menos do que isso de nós. Ele não aceita menos do que isso. O empenho completo de todo o nosso ser, toda a nossa alma, todo o nosso coração, toda a nossa força, todo o nosso entendimento, é esta busca, é esta maneira correta de nós buscarmos ao Senhor e conseguirmos encontrá-lo. Aí está o segredo, a resposta do porquê. muitas pessoas têm procurado o Senhor, mas não têm conseguido encontrá-lo. Passam-se um tempo, meses, alguns anos, numa busca desenfreada, indo de um lado para o outro, querendo encontrar o Senhor, mas não estão fazendo de maneira que a palavra de Deus, que o Senhor Deus, exige de nós uma busca de todo o coração. E aqui está o segredo, aqui está a maneira correta de buscar e não somente buscar, mas também de encontrar o Senhor, buscá-lo de todo o coração. Jamais alguém buscou o Senhor de todo o coração e não o tem encontrado. Jamais alguém se dedicou com todo o seu ser, toda a sua alma a buscar o Senhor que não o tem encontrado. Qualquer um, qualquer um de nós, por piores que sejamos, por mais degenerado que possa estar, se dedicar o coração em buscar a presença do Senhor, irá encontrá-lo, porque não está distante, ele está próximo e a verdade é esta, ele quer ser encontrado por nós. Então, fica aí esta palavra reflectiva, esta palavra para você refletir, se você está buscando o Senhor e não tem conseguido encontrá-lo, o tempo tem passado e você continua nesse anseio, nesse vazio de não ter encontrado o Senhor, aplique todo o seu coração e você o encontrará com toda certeza, a sua vida vai ser impactada, a sua vida vai ser abençoada, a sua vida vai ser mudada, porque jamais alguém encontra o Senhor e não experimenta uma mudança radical, jamais alguém encontra o Senhor e não é completamente abençoado pela sua presença em nossas vidas. Eu quero orar com você nesta hora, orar e te apresentar ao Senhor. Senhor Deus, esta pessoa que está ouvindo-nos através desta filmagem, desta gravação, eu oro para que o Senhor possa ser encontrado por ela, eu oro para que o Senhor possa abençoar a sua vida e que esta pessoa que nos ouve possa estar pronto, preparado para a volta de Jesus que está se aproximando. Te peço, Pai, que o Senhor possa dar atitudes corretas ao coração desta pessoa para que quando ele te adore, ele possa ser recebido pelo Senhor, a sua adoração ser ouvida por ti, ó Pai. É a oração que eu te faço em o nome de Jesus. Amém. Amém.